Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal. O vídeo de hoje é um desenho, uma ideia de pintura orgânica para a parede ou qualquer outro lugar. Assista até o final porque no final tem uma pequena simulaçãozinha de como pode ficar na parede. Inscreva-se no canal, deixe o seu like, compartilhe e abraço. Inscreva-se no canal. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto